Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Batman Spawn, a coleção clássica pela leitura Panini, publicação da leitura Panini de abril de 2023, preço de capa R$31,90 trazendo as duas histórias clássicas, dois encontros entre esses dois personagens O Batman da DC Comics e o Spawn da Image Comics, certo? E aqui a gente abre o gibi com Batman Spawn, certo? Spawn, eu falo Spawn, Spawn Guerra Infernal, trazendo um encontro escrito a seis mãos, certo? Todos da equipe criativa do Batman dos anos 90, ou seja, mãos muito competentes Chuck Dixon, Alan Grant e Doug Moyn, que escrevem a história Porém é uma história que não é memorável, certo? Mas é algo coeso, né? E trabalha bem o universo dos dois personagens, né? Numa trama simples, né? O demônio é... Craonte, Creonte, sei lá, cadê? Ah, aqui, peraí, tem aqui o nome dele, certo? O demônio aqui de nome de crente, né? Craonte, Creonte, Croatã, Croatoã, Croatoã, certo? Ele quer se infiltrar, né? Ele quer invadir Gotham, certo? Ele se infiltra na Terra para realizar um ritual, né? Que vai levar Gotham e todos os seus cidadãos para o inferno, né? É um grande ritual de sacrifício E aí cabe ao Batman e Spawn eles impedirem A arte, né? É para o Klaus Jensen Como vocês estão vendo, é muito boa A arte do Klaus Jensen é boa Mas vamos combinar, né? Que aqui ele está um troço todo jogado e sem harmonia Parece até que... E as cores berrantes, né? Esse vermelho aqui, o verde musgo Do Spawn, do Steve Bucelato E do próprio Klaus Jensen, né? Que também assina as cores Não ajuda, né? E também parece que vomitaram E mandaram imprimir, né? O Gibi Está um negócio muito, muito sem nexo Sem narrativa aqui direito O Spawn é essa coisa Com corrente, com capa Com escambau Eu tenho certeza que a equipe criativa odiou Fazer a história do Spawn Mas... E o Klaus Jensen talvez também Mas, né? Assim, pelo menos é uma coisa que dá para você ler Dá para você ler e entender Aqui é o ritual O nome do cara é Vesper, né? E os dois heróis Eles se unem no final Para derrotar o Kraont, né? Já depois a gente vai ter Aí, vocês que estão vendo Parece até que o Klaus Jensen Desenhou no estilo livre, né? Porque narrativa aqui não tem E aqui no final A gente vai ter Na segunda história Spawn e Batman A gente tem escrito Pela lenda Frank Miller Certo? Com arte Incrivelmente contida Contida do Todd McFarlane Ele não McFarlane Ele não viaja muito Ele não alopra muito Eu estou achando bem contido até Só que o Gibi É pura merda, né? O Batman aqui Extremamente caricato Inclusive tem até uma 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 nota aqui, né? Dizendo que esse aqui É o Batman do universo De Frank Miller Ou seja É o Batman doidão De Cavalho das Trevas 3 Certo? Ou dois Perdão, dois, né? O dois também Né? E é isso É pura merda, né? O Todd McFarlane Extremamente contido Na sua arte Né? Isso é um ponto positivo Só que o aqui É o Frank Miller No começo De sua rabugice Alguns diriam Senilidade Certo? O Batman Está extremamente caricato Aqui, né? Inclusive o McFarlane Ele desenha o Batman Não com sua forma Mas a maior parte É sombra Você vê que ele não tem face Né? Tem essa face aqui Sorridente Né? Ele desenha mais o Batman Com uma sombra Capa o símbolo E é isso São poucas vezes Que tem a forma Do corpo do Batman Eu acho que Talvez tenha sido Uma escolha sábia Do McFarlane Que ele faz um Batman Extremamente caricato Então ele faz Uma sombra do Batman Né? E o tempo todo Ele menospreza o Spaw Ele diz que o Spaw É um merda Ele diz que o Spaw É um É um É um juvenil Certo? É muito engraçado Chega até Aos pontos De ficar hilário Né? O Gibi fica engraçado Certo? Ambas as histórias Fomos publicar O final Inclusive É sensacional Ambas as histórias Fomos publicadas Em especiais Pela editora Abril A primeira Em 1998 E essa aqui Em 1997 Ou seja Essa aqui Acho que veio antes Certo? E vale pela curiosidade A curiosidade De você ler Um Gibi merda Né? Aí aqui no final O Spaw Ajuda o Batman Né? Pra poder salvar A cidade Certo? E eles se unem A final O Batman Fica putinho Com o Spaw Certo? E tem o final Mais engraçado De todos Onde o O Batman O Spaw Fica Querendo Ele tem amigo Você não conseguia Tudo sozinho E o Batman Simplesmente Manda Um Batarang Na cara Do Spaw Que recebe Assim Com esse sorriso Na cara Certo? É isso Aqui tem algumas Artes dos dois Né? Esse aqui É do Greg Capullo Né? E esse aqui É do McFarlane Né? Concordam Discordam Diga o que acharam Nos comentários Se inscrevam no canal Apece de pontificações Obrigado a todos Pela paciência E saudações Apece